Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal O inferno e o sã Do rio e do pobre E o sol ou razão Então vou Natal Do branco e do negro Amarelo e verdeiro Pra parte final Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal O que a gente vê O ano termina O ano termina E comércio vai ser Então é Natal A festa cristã A festa cristã Se o velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Ale Ale Amarelo e Ale Amarelo e Ale Amarelo Então é Natal E o que eu desejo O ano tequila Nasceu pra ver Aê Rama A quem ama Aê Rama Aê Rama A quem ama Aê Rama Aê Queridos educadores Queridos alunos E suas famílias Querido povo de nossa Querida Viçosa Em nome das minhas irmãs Carmelitas da divina providência Desejo-lhes um santo e feliz Natal Para todos, todos Paz e alegria Aê Rama A quem ama Aê Rama Aê Rama Obrigado.